O mal usa essas pessoas ou essa pessoa para ofender a outra e acaba separando as duas de Deus. E não só a separação de Deus, mas a destruição do casamento, da família, da vida social, profissional. A mágoa corrói, a mágoa destrói. E ela é muito sutil. É muito difícil uma pessoa admitir que está com mágoa. Ela até diz, eu não estou com mágoa. Eu só fiquei aborrecido, triste com a pessoa. Mas no fundo, há uma mágoa lá dentro, do coração dela, que precisa ser limpo. É por isso que nós estamos trabalhando para manter o coração limpo. Você vê essa imagem aí? Este é o propósito desse mês de fevereiro. O mês do coração limpo. Servos e servas que percebem que tem algo no coração, abre o coração, libere o perdão. Vá até essa pessoa que te ofendeu. Peça perdão. Se humilhe. E o Espírito Santo vai te exaltar. Fique livre desse sentimento. Não vale a pena. É um superior seu, um oficial da igreja? Vá até esse oficial da igreja. Diga para ele, olha, houve aquela situação, eu guardei esse sentimento, mas eu quero ficar livre daqui para frente. E é isso que você tem que fazer. Você já reparou que está escrito em Provérbios 4, 25? Olha só esse texto, Provérbios 4, 25. Os olhos olham para onde? Os olhos olhem para frente, porque é este o objetivo. Os nossos olhos têm que olhar para frente. As nossas pálpebras, mirar o que está diante de nós e não para trás. Então, servo de Deus, olhe para frente, libere o perdão, procure essa pessoa e resolva essa situação para que você fique livre e possa servir 100% na obra de Deus.